O que passa na mente da pessoa em relação a você hoje? Pensa na pessoa e vamos ver o que essa pessoa está pensando em relação a você. Opção 1 é o cristal azul. Opção 2 é o cristal da cor vermelha. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Pra você que escolheu o cristal azul... Bom, na mente dessa pessoa, a carta do jardim é a carta da árvore e a carta dos caminhos. Se a pessoa quer se encontrar com você, quer demonstrar sentimentos, essa pessoa está decidido ou decidindo entrar na sua vida pra ficar. Opção 2 é o cristal vermelho. Se essa pessoa está nos seus caminhos... Bom, carta da raposa, dos peixes e da montanha. Se a pessoa, sim, está nos seus caminhos, está mesmo tendo algum tipo de dificuldade ainda a ser resolvida, mas essa pessoa está nos seus caminhos e vai agir com esperteza pra se manter nos seus caminhos. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Não tem como vermelho. Não tem como vermelho. Então, se você estiver no Brasil... Tchau, tchau. Tchau, tchau.